Não, pera, vamos voltar do começo. Você é Aline, né? Sim, sim, mas tem gente que me chama de H. H? Sim, é inicial do meu nome. Inicial do seu nome é H? Não, é só como as pessoas me chamam. Entendi. Prazer, H. Prazer, garoto. Vai fazer o que da vida agora? Tentar dirigir um roteiro. A história por trás da música é uma coisa óbvia. Você é esse aqui, óbvio? Olá.